Música Sou brasileiro descendente de tudo que eu vim viver Minha terra onde nasci É que a saudade apertou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudade do cantar da jureti Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E até lento Para sempre viverei Música É que a saudade apertou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudade do cantar da jureti Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti Quero estar junto de ti Quero estar junto de ti E até lento Para sempre viverei Para sempre viverei Música 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 Música